Quer ultrapassar então velho? Ultrapassa agora aí malucote Quer ultrapassar né? A noite frear na frente é bom né cara Bem vindo a São Paulo Aí sim hein Capital da fumaça E aí Tchau, tchau. Estamos aqui com meio tanque de combustível e praticamente já rodamos a metade do percurso que precisamos. Já já eu parei para estar abastecendo o truque e está tomando aquele cafezinho também. Tchau, tchau. É só chover. Aí é show de bola, hein? O tempo já estava um pouco fechado, mas ao menos eu sabia que iria chover mesmo. Tchau, tchau. 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 Esse aqui é 112 galera, tinha uns postos melhores lá atrás né, pra tá parando, dei bobeiro aqui, nem nunca pra tomar café aqui não tem, um posto aqui bem me churuca, mas é isso aí, bora tá abastecendo ele aqui, colocamos aí 260 litros, valor total 200 euros, 600 reais, chuvarada do caramba. Então é isso aí galera, bora seguir viagem, tá aqui cheio, agora é só o motivo hein. Eita, 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 ainda bem que esses são um monte de freio né. 422 km, tamo lá dentro da empresa. Chuvarada aqui cara, nossa senhora, essa chuvinha é pros inscritos aí que estavam pedindo em, vídeo com chuva, agora choveu de acordo. E eu com vidro aqui aberto, vocês estavam ligados né, olha só, agora que eu fechei. molhou aqui os 112 todos. Eita, 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 eita É só, é chuva e tamo acelerando 100 por hora Daqui a pouco chegamos lá Vamos tomar a multinha novamente Foi na conta do patrão Que ele paga aí Parando aqui de chover Aos pouquinhos, mas tá, hein Olha só Uma chuvinha passageira Só ficou aqui o asfalto molhado Epa, vai bater E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Outro pardalzinho e mais uma multinha Olha só, até que não né Até que não deu multa Sorte Sorte Será que agora qual o ponteiro ali? Sorte Muito louco. 171km, tamo lá hein galera. FH aí também muito louco, ultrapassando. Aí não né Almeida, só porque eu ia ultrapassar acelerou cara. Eita. Olha só o padbrack ali a milhão. Eita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí é tensa. Aí sim desenvolve a viagem. Tchau. 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 Abreia, né? Pra não capotar, cara. Já pensou? Rodar a viagem toda aí sem bater. Chega aqui no final e dá uma capotada. Ainda é muito bom, né? O Itapitininga, o Itapitininga. Salvei pra galera que mora aí. Nessa cidade aqui muito bonita. Salve pra toda a galerinha de São Paulo também, né? Tamo junto, galera. Bora perto de Black. Bora ou não vai, cara? Não vai, cara. Não vai, cara. Chegamos, chegamos. Depois de rodar muito o chão aí, né? E tudo dá certo também. Viagem aí muito top. Só manobrar aqui o 112. Deixar aqui o Cebolão. Deixar aqui. Deixar aqui. Deixar aqui. Prontinho, prontinho, galera. Prontinho, prontinho, galera. Desligar aqui. Desligar aqui o motorzão. Deve estar pelando aqui de quente, né, cara? 102zão aqui. Muito louco. Bora descarregar pra ver quanto que a gente ganhou aí. Serviço razoável devido às multas, né? Provavelmente. Multa por danos também. Olha só. Mas ainda teve o bom. Ganhamos aí 5.400. Show de bola, hein? Essa viaginha aí, cara. Curti pra caramba fazer ela. Galera, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se gostaram aí, não esqueçam aquele like. E não se esqueçam aí também de se inscrever no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. E é nóis, hein? Até a próxima. Falou. Abraço. E aí 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 E aí